Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Jesus Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra Qual é o som? Qual é o som? E esse é o som? O capinteiro batendo a porta O capinteiro batendo a porta E esse é o som O carro inteiro batendo a porta O carro inteiro batendo a porta E esse é meu som Tu abrir de dentro, eu abro a porta Tu abrir de dentro E esse é meu som Tu abrir de dentro, eu abro a porta Tu abrir de dentro Amor O carro inteiro batendo a porta O carro inteiro batendo a porta Esse é o som O carpinteiro arrumando a casa O carpinteiro arrumando a casa Como eu amo seu nome Tem esse nome mais lindo que eu conheço Como eu amo seu nome Vamos, 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 vamos Como eu amo seu nome Como eu amo seu nome Tem esse nome mais lindo Como eu amo seu nome Tem esse nome mais lindo Como eu amo seu nome Qual é o som Qual é o som Quando Deus é finado Vamos, vamos Qual é Qual é Qual é Um pouquinho mais forte Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Qual é Qual é Qual é Esse Esse Eu Sou Um Carvinho Esse Eu Sou Qual é Qual é Se Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal